Colocar a apresentação Vocês estão vendo aqui a minha tela, pessoal? Sempre, sim Tá Então, hoje Vamos estar falando aí sobre As leis e energias envolvidas aí na fragmentação Então, nós já estudamos, né? Vamos fazer uma revisão O que a gente já estudou aqui Nós já abrindo aqui o Ava Nós fizemos ali uma introdução ao tratamento de minérios Depois, vimos ali alguns termos que são utilizados no tratamento de minérios Depois, falando sobre a amostragem de minério Depois, sobre a caracterização de minério Depois, dentro da caracterização, né? Nós abrimos aqui para a parte de análise granulométrica Aí, agora vem a parte de energia de diminuição Aí, na próxima semana, nós já iremos entrar em brintadores Os tipos de brintadores, né? Vamos ter um tema aí chamado brintagem de minérios Tá certo? Então, vamos hoje falar sobre energia de diminuição E as leis, né? São envolvidas aí na diminuição Então, veja Então, a princípio Se nós formos pensar Desde a etapa do desmonte Na parte de lava Deixa eu Fechar a minha câmera para vocês Desde a etapa do desmonte, né? Quando você insere ali Na tua bancada Faz a perfuração e insere ali os explosivos Ali você já tem uma energia aqui Que está envolvida, né? Então, a operação de fragmentação Ela compreende diversos estágios Que se aplicam no minério Desde a frente de lava E na tua mina Até sua adequação ao processo industrial subsequente Então, ali Se for um tipo de minério Ou minério de ferro Ou cobre Ou zinco Ou um granito, né? Para brita Ou um calcário Ou um mármore Então, você vai ter um consumo ali De energia Às vezes essa energia aqui Ela Ela é No caso aqui Foi da reação química, né? Do explosivo Ali vai gerar alguns gases E ali vai gerar também Ondas de choque, né? E vai fazer com que Esse material seja fragmentado Vocês viram lá no Na etapa de desmonte Com No segundo módulo, né? Então, ali já tem uma energia associada No processo de fragmentação Daquele teu minério Aí Ele É conduzido ali Para o beneficiamento, né? Ele é conduzido para o beneficiamento E aqui no beneficiamento Também eu vou ter outro consumo de energia Vai ter uma energia associada ali Que é a A energia Para fragmentar Aquele teu minério, né? Então, vejam que No caso aqui Eu vou ter vários equipamentos Por exemplo aqui O nosso brindador E ali vai ter uma energia elétrica Que vai girar Aquele O volante, né? Aquela grande pulia E aí vai transferir Para as mandíbulas móveis O movimento E esse movimento Mecânico Então foi energia elétrica Você transformou em energia mecânica Que agora Vai Transferir essa energia Mecânica Para o teu minério Então nós temos aí Transferência, né? De energia Então tem a energia elétrica Ali no motor Aí ali você tem agora Um brindador Vamos colocar aqui Um desenhozinho Do nosso brindador Vamos colocar aqui Abraçando aqui a pulia Então nós temos aqui Um motor, né? Uma energia elétrica Então tá entrando aqui A energia elétrica Aí aqui Ele tem um movimento, né? Agora você tem uma energia Mecânica Vamos colocar que eu tenho aqui Um brindador de mandíbula De um eixo Então ele tem uma parte aqui dentro Que é um eixo excêntrico E ele vai fazer Esse movimento, né? De aproximação E afastamento E agora entra O nosso minério Ali dentro Então esse minério Ele vai sofrer É uma Uma ação, né? Ele vai sofrer uma ação Devido a esse movimento Então vai existir Alguma ação Uma força, né? De ação E ali O teu minério Ele vai reagir Ele vai oferecer A sua resistência Aquele Aquela ação, né? Se essa resistência Ela for menor Do que a ação Aí eu vou colocar aqui Como Uma setinha De outra cor Então vamos imaginar Que ali Eu tenha Uma resistência menor Ele vai começar Agora oferecer Uma Vai começar A trincar aqui, né? Ou seja Essa trinca É ocasionada Devido Ali Está ocorrendo Um rompimento Das ligações Químicas Que ocorrem Ali dentro Do teu minério, né? Então ali Vai tender Aí para uma zona De De menor pressão Ele vai tender Como está vindo Uma pressão Do lado de cá, né? Nessa Essa setinha preta Então nós vamos ter aqui Um afastamento Para um local De menor Pressão E ali vai surgir A tua A trinca Que seria O rompimento Da tua ligação Química Então nessa região Ocorre Uma energia, né? Uma transferência De energia Que ocasiona Ali um rompimento Dessa 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 ligação Química Do mineral, né? Então percebam Que se eu tiver Ali um minério De ferro Se eu tiver Um granito Se eu tiver Um carbonato Eles vão se comportar De forma diferente Não é verdade? Eles vão se comportar De forma diferente Ou seja Eu É importante A gente saber Qual é a energia Necessária Para eu fragmentar Um tipo de Material Para que? Para poder Dimensionar O meu Britador Eu também Ali eu já vou ter Ideia De qual vai ser O consumo De energia Que eu vou gastar, né? Para poder Eu produzi Tantas toneladas De minério Entendeu? Quantos Quantos kilowatts Hora Por tonelada De minério, né? Eu vou gastar Ali Então percebam Que esse estudo De energia Ele é importante A gente ter Esse conhecimento De energia Porque Eu posso Relacionar Ao dimensionamento De um britador Posso Relacionar Ao dimensionamento De um moinho Tá bom? Então vamos entender Quais são as leis De comunição Hoje Que estão envolvidas Nesse processo De Energia Então percebam Que tudo Requer energia Para poder Você Quebrar Essa ligação E reduzir O seu tamanho Lembrando Que essas energias Aí Como eu falei Uma energia elétrica Pode se transformar Em energia mecânica Energia mecânica Vai agora Aplicar No teu material E ele vai ter A sua resistência Se essa resistência For menor Do que Essa ação Ele vai se romper Então vejam que A fragmentação Ela Consome Ali Cerca de 80% Nós já comentamos Isso lá No início Na primeira aula É por isso É importante A gente conhecer Um pouco mais Sobre comunição Para poder entender Onde a gente Pode estar Contribuindo Para reduzir Os custos Porque ali Ele representa 80% Do consumo De energia Na tua Aqui Na tua Mina Na tua Unidade No caso Aqui Da tua Unidade Militária Em boagem Em boagem Aí vejam Tem uma figurinha Aqui Mostrando Energia Requerida Para Britar E morrer Energia Típica Aí Aqui É a Britagem Grosseira Uma Britagem Grosseira Aqui Uma Britagem Mais Finna Aqui Uma Moagem Grosseira E aqui Uma Moagem Finna Que a gente Chama de Micronização Micronizado Quando Usar Quando vocês Ouvirem Esse termo Produto Micronizado É um material É um material Que É Uma Moagem Fina Então Aí A gente Usa Micronizado Porque O material Está Na Ordem De Micrômetros Nós Temos Milímetros E Micrômetro Micrômetro É 10 a Menos 6 Métros Milímetros É 10 a Menos 3 Métros Então Material Muito Fino Micronização Micronizado Produto Micronizado Cardiacemic Seria Um Granumetria Bem Finha Então Vejam Que Para Uma Britagem Grosseira Você Gasta Menos Energia Entre 0,2 A 0,5 KWh Por Tonelada De Minério Por Tonelada De Minério Uma Britagem Mais Fina 0,5 A 2 KWh Por Tonelada De Minério Uma Boagem Grosseira De 1 a 10 KWh Por Tonelada De Minério Produto Micronizado Aí Você Vai Sair De Um Grosseiro Até Na Ordem De Micro Aí Você Vai Ter Um Consumo De Energia Maior Que Ele Vai Passar Por Britadores Por Moinho Aí Vamos Entender Aqui O Princípio Basso Da Fragmentação Então Material Ideal Se Rompe Quando O Limite De Ruptura É Ultrapassado Então Você Tem Um Material Ideal Se Ele Se O Ideal Ou Se Ele Fosse Um Corpo Homogêneo Isotrópico Sem Falhas Então Quando Você Exerce Ali Uma Carga Uma Compressão O Limite Dele Ali Se For Ultrapassado Limite De Cultura Se For Ultrapassado Aí Ele Vai Romper Isso Ocorre Quando Se Rompe Todas As Ligações Atômicas De Um Certo Plano É Porém O Minério Porém Nosso Minério Minério Geral Ele É Heterogêneo Ele É Anisotrópico Ou Seja Ele Não Se Comporta Não Vai Se Comportar Né É Na Uma Resistência Na Mesma Direção Eu Posso Ter Ali Um Material Por Exemplo Se Eu Tiver Uma Estrutura Autorizar Aqui Abri Esse Jóia Parou E Então Por Exemplo Se Eu Tiver Aqui Por Exemplo Um Material Que Ele Tem Umas Camadas Uns Bandamentos Vamos Imaginar Os Bandamentos O Que É Comum Em Uma Rocha É Uma Rocha Metamórfica Se Eu Aplicasse Uma Carga Nessa Rocha Metamórfica Aqui Com Esses Bandamentos Nessa Direção Eu Iria Ter Uma Esse Meu Material Iria Ter Uma Certa Resistência E Ele A Um P A Um Determinado Limite Por Em O Mesmo Material Agora Se Eu Exercesse Ali É O Mesmo Material E Eu Exercesse Ali Um Esforço Em Outra Direção Ele Se Romperia Com Outro Limite Né Ele Se Romperia Ou Mais Fácil Do Que Essa Dessa Primeira Forma Aqui Então Observem Que O Caso Do Minério Ele Apresenta Essa Essa Questão É Heterogênio Antes Outro Se Eu Fosse Fragmentar Exercer Uma Certa Tensão Aqui Nessa Parte Do Minério Eu Teria Um Valor Se Eu Fizesse Aqui Eu Teria Uma Outra Resistência Né Se Eu Fizesse Nessa Outra Região Aqui Eu Teria Outra Resistência Se Eu Fizesse Um Estudo Em Cima Dessa Região Teria Outra Resistência Então Essa Questão De De Heterogênio Isotrópico Seria Isso Existe Em Diferentes Direções Em Diferentes Posições Ela Não Se Comporta Do Mesmo Jeito Isso Aí Quando Você Está Por Exemplo Em Uma Frente De Lava Se Eu Estou Trabalhando Em Uma Frente De Lava Eu Posso Ter Uma Região De Maior Falhas De Maior Fraturas Ali Eu Tenho Região Nessa Verde Aqui Seria As As Descontinuidades Da Rocha Vamos Colocar Aqui As Fraturas Aqui Seria Os Bandamentos Ali Eu Teria Os Bandamentos Uma Estrutura Que Vai Criar Essas Condições Aí Se Eu Estiver Lavrando Nessa Região Por Exemplo Fiz Um Desmonte Esse Meu Minério Agora Está Desmontado E Aí Eu Vou Mandar Ele Para A Britagem Vou Enviar Ele Para Minha Britagem Ali Ele Vai Ter Um Certo Consumo De Energia Para Abritar Esse Material Agora Vamos Imaginar Que Na Semana Seguinte Ele Vai Realizar Eu Vou Autorizar Fala Maiara Boa Noite Então Vamos Imaginar Aqui Que Você Está Trabalhando Em Uma Frente Lavra Vamos Chamar F1 Uma Frente Lavra 1 F1 Fez O Desmonte Esse Desmonte Foi Conduzido Para O Britador Dali Vai Passar Para A Etapa De Moagem Então Percebam Que Aqui Eu Vou Ter Um Consumo De Energia Porque O Minério Ele Está Inserido Em Uma Condição Geológica Aqui Dentro Onde Eu Tenho Minhas Descontinuidades Minhas Falhas As Fraturas É Eu Tenho Um Posso Ter Uma Intrusão Um Veio E Ali Eu Vou Ter Um Consumo De Energia Para Essa Minha Frente Lavra 1 Imagina Na Semana Seguinte Você Vai Fazer O Desmonte Dessa Outra Parte Da Tua Bancada Vamos Chamar Aqui De F2 Vamos Chamar Que Você Vai Fazer Um Desmonte Dessa Outra Parte Da Bancada Quando Faz O Desmonte Os fragmentos Vai Mandar Para O Gritador E Depois O Gritador Vai Passar Pelo Ruinho Eu Vou Ter Uma Outra Posso Ter Uma Outra Energia Consumida Ali Pelos Equipamentos Porque Aquele Material Apresentou Uma Resistência Maior Ou Menor Porque Ele Ali Naquela Frente Existia Uma Outra Condição O Minero Estava Em Outra Condição Devido As Estruturas Geológicas Ser Um Corpo Terogêneo Isotrópico Então Nós Temos Para Cada Posso Ter Para Cada Frente Labra Condições Diferentes De Resistência Daquele Minério Tá Bom Então Na Etapa De Caracterização Nós Estávamos Falando Sobre Caracterização De Minério Uma Das Caracteriza Na Parte De Caracterização Que Eu Poderia Analisar Também Seria Justamente Isso Qual É A Energia Qual É O Meu Índice De Trabalho O Que Vocês Pesquisaram Lá Na Terminologia Que É Work Index Esse W Que Vocês Colocar Lá Então Esse Esse O Index Seria O Índice De Trabalho Qual É O Índice De Trabalho Do Meu Minério Entendeu Então É Mais Uma Das Informações Uma Das Características Do Minério Qual É O W Ali Da Minha Frente 2 Qual É O W Da Minha Frente 1 Por Que Isso Aí Porque Eu Posso Ter W Diferente Ou Seja O Índice De Trabalho Ali Vai Ser Diferente Da Outra Frente Que Pode Consumir Mais Ou Menos Energia Nos Meus Equipamentos Aí Eu Posso Até Mesmo Quando Eu Estiver Trabalhando Lá Na Etapa De Moagem Ah Eu Posso Alterar O Meu A Quantidade De Corpo Moedor Porque Agora Já Não Tem Tanta Dureza A Resistência Diminuiu O Índice De Trabalho Baixou Eu Posso Alterar As Especificações Dos Meus Equipamentos No Que For Possível No Que Ele Permitir As Variáveis Que Ele Permitir Para Eu Ter Uma Redução De Consumo Castanha A Castanha Do Pará Você Vai Aplicar Um Outro Esforço Maior Do Que O Da Uva Você Vai Mastigar Um Pão Você Vai Mastigar Um Biscoito Então Você Exerce Também Você Aplica Energia Para Cominuir Aquele Material Ali Então Se Nós Pensássemos Aqui Na Questão Dos Fritadores Dos Ruins O Ideal Seria Isso Eu Aplicar Meu Esforço Para Aquele Material Que Está Passando Ali Com Uma Certa Resistência Diminuiu A Resistência Vou Aplicar Um Esforço Menor Só Que O Equipamento Quando Você Projetou Ele Quando Você Construiu Ele Quando Você Comprou Aquele Equipamento Ele Vai Ter Aquela Condição De Estar Trabalhando Com O Teu Tipo De Minério Em Suas Variações Ali Na Frente Um Frente Dois Eu Sei Como Ele Já Se Comporta Já Fiz Uma Caracterização Do Minério Eu Tirei Um Amostra Ali Aí Eu Fui Dimensionei Meu Equipamento Comprei Ele Coloquei Lá E Eu Vou Produzindo Então Se Fosse Possível Quando Eu Tivesse Uma Frente Que O Meu Material Fosse Requerer Uma Energia Menor Aí Eu Mexesse Em Algumas Variáveis Que Iria Reduzir Meu Consumo De Energia Elétrica Por Exemplo Isso Seria O Ideal E Em Alguns Casos É Possível Né É Possível Em Alguns Casos Aí Então Tá Essa Questão Do Minério Se Comportar Dessa Forma Com Falhas Fraturas É É Uma Questão Complicada A Questão Complicada Aí Você Não Sabe Por Certo Qual Seria A Energia Correta Devido A Essa Situação Que O Teu Material Ele Não É O Ideal Não É O Ideal Ele Vai Romper As Estruturas Ali Sendo Que Uma Parte Do Teu Minério É Um Granil É Um Quarto Outra Parte Do Minério É Um Feudo Esparto Já Vai Ter Outra Resistência Mecânica Uma Outra Parte Do Minério É Mica Então Veja Quando Eu Aplicar Um Esforço Aqui Eu Vou Ter Ligação Química Do Granito Não Uma Ligação Química Do Quarto Vou Ter A Ligação Química Do Feudo Esparto Que Vai Ser Rompida A Ligação Química Da Mica Que Pode Ser Rompida E Ainda Tem A Ligação Entre A União Entre O Quarto E Feudo Esparto Essa Ligação Que Está Juntando Os Dois Minerais Perceberam Como É Complicado Para Você Definir A Energia De Comunição Porém Alguns Pesquisadores Foram Adiante Inventando Aí Elaborando Inventando Elaborando Algumas Leis De Fragmentação Os Mecanismos De Fragmentação De Rocha São Complexos Não Se Tem Uma Teoria Geral Satisfatória Com A Aplicação Prática Difícil Obter Uma Relação Que Permita Calcular A Energia Necessária De Fragmentação De Material Até Um Certo Tamanho Porém Várias Leis Foram Desenvolvidas E A Primeira Lei Da Fragmentação Foi Bolada Por Rit Que é Mais Antiga O Fragmentação É Diretamente Proporcional Ao Trabalho Consumido Se a gente Lembrar Aqui O Que É Essa Superfície Né Essa Superfície Específica Então Se eu Pegar Aqui Um Sólido Pegar Um Sólido E Ali Eu Calculasse Esse Lado Se eu Pegasse Esse Lado Por Exemplos Se aqui Fosse Uma Milímetro Milímetro Vezes Um Milímetro E Aqui Fosse Um Milímetro Então Nós Teríamos O Que Aqui Teríamos Uma Área Vamos Chamar Aqui De Área 1 Então Nós Teríamos Essa Área Que É 1 Vezes 1 1 Milímetro Quadrado Então Nós Teríamos Aqui 1 Vezes 1 Eu Tenho Ali 1 Milímetro Quadrado Só Que Se for Observar Qual É A Área Superficial Desse Meu Material Área Superficial Área Da Superfície Eu Já Vi Uma Superfície Só Que Esse Material Se ele Fosse Um Cubo Perfeito Aqui Eu Teria Quantas Áreas Aqui Iguais Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu Teria Minha Área Total Da Superfície Seria Seis Vezes Essa Área Que Eu Calculei Aqui Que É De 1 Milímetro Quadrado Então Nós Teríamos Aqui 6 Milímetros Quadrado Agora Vamos Entender Se Eu Fizesse Aqui Uma Britage Desse Material Aí Eu Teria Vamos Pegar Aquele Mesmo Tamanho Lá Eu Teria Essa Condição Aqui Estou Separando Os Cubinhos Se Imaginar Essa Primeira Parte De Cal Eu Fragmentei Aí Eu Tenho Mais Alguns Para Cá Para Baixo Eu Vou Ter Uma Duas Três Quatro Uma Essa Área Que Vocês Estão Vendo Aqui Em Cima Vou Achurear Aqui Em Cima Essa Aqui É Seria Embaixo Que É No Estágio Inicial Ela Nem Estava Se Apresentando Né Está Se Apresentando Só Na Parte Inferior Eu Teria Mais Uns Blocos Para O Lado De Lá Uma Duas Três Quatro Eu Teria Mais Quatro Aqui Embaixo Né Eu Teria Mais Quatro Ali Embaixo Essa Lateral Aqui Ela Ela Já Foi Somada Essa Aqui Também Essa Aqui Também Essa Lateral Essa Aqui Também Essa Porém Essa Que Eu Vou Pintar De Vermelho Ela Não Existia Essa Área Aqui Essa Área Superficial Não Existia Só Quando Rompeu Aí Ela Apareceu Estão Entendendo Ela Você Quebrou Esse Bloco Esse Bloco Um É Esse Um É Esse O Dois É Esse Aqui O Dois Está Aqui O Três Está Aqui O Três Aqui O Quatro Bloco Quatro Então Percebam Que Essa Área Que Eu Já Havia Calculado Essa Aqui Também Então Essa Área Que Já Foi Calculada Essa Aqui Também Essa Da Frente Essa Também Porém Essa Daqui Não Ela Surgiu Depois Que Ocorreu A Fragmentação Essa Aqui Também Surgiu Agora Essa Daqui Surgiu Também Essa Daqui Do Lado Surgiu Agora Essa De Cá Também Surgiu Essa Surgiu Essa De Cá Surgiu Também Então Percebam Que Isso É a Mesma Coisa Aqui Para Os De Baixo Então Eu Vou Ter Um Aumento Eu Vou Ter Um Aumento De Área Na Verdade Eu Aumentei A Área Superficial Ali Quando Quando Você Faz Uma Britagem Uma Amorragem Você Está Aumentando A Área Superficial A Área Superficial Eu Tinha Uma Condição Tinha Aqui 6 Milímetros Quadrado Agora Eu Aumentei É Maior Do Que Essa Primeira Área Então Elevei Ali Minha Superfície Vai Ter Um Contato Vai Ter Área Mais Exposta Ali Ao 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 Oxigênio Então Aí Esse Camarada Ele Ele Colocou Expressou Que Essa Energia Seria Igual A Uma Constante Que Ia Depender Do Tipo De Minério É Vezes S1 Menos S0 Esse S0 Seria A Superfície Específica Inicial Uma Superfície Inicial Antes Da Fragmentação E A Superfície Específica Do Produto E A Superfície Específica Aqui Do Produto Então Fez Uma Britage Ou Fez Uma Boagem E Ali Ele Tem Uma Ideia Foi Colocada Aqui Como Da Energia Necessária Ali De Comunição Né Então Essa Foi A Primeira Lei É Aí Essa Lei Diz Aqui É Mais Adequada Para Fragmentação Fina Por Exemplo Lagem De Cimento Aí Depois Veio Outro Camarada Aí Que É O Kik Ele Disse O Seguinte O Trabalho Requerido Então Aqui A Outra Lei Da Comunição O Trabalho Requerido É Proporcional A Redução Em Volume Das Partículas Envolvidas O Trabalho Ou seja A Energia Requerido É Proporcional A Redução Em Volume Das Partículas Envolvidas Então Ali Eu Teria Um Diâmetro Inicial Um Diâmetro Ou seja Aqui Eu Teria Um Diâmetro Inicial Depois Passaria Ali Pela Britagem Aí Eu Teria Um Diâmetro Final Então Percebam Que Ele Não Levou Em Consideração A Questão Da Superfície Específica Ele Aqui Já Diz Que A Energia Seria Uma Constante Que Depende Do Tipo De Minério Tal Vezes O Log Do Diâmetro Inicial Sobre Diâmetro Final Aí Essa Lei Seria Mais Adequada Para Os Matacões Material Mais Gluceiro Aí Depois Vem O Bond Esse Bond Aqui Ele Que É O Que É Mais Utilizado Atualmente Aí Então Ele Fez Ali Algumas Controvérsias Nas Outras Duas Leis Que Já Existiam E Ali Precisava De Uma Necessidade De Uma Regra Mais Geral Para Fragmentação Aí Bond Formulou Sua Lei Muitas Vezes Chamada De Terceira Lei Da Fragmentação Ele Disse O Seguinte A Energia Consumida Para Produzir O Tamanho De Um Material É Inversamente Proporcional A Raiz Quadrada Do Tamanho Aí Ele Já Bolou Essa Outra Equação Aí Bond Definiu Tamanho Como Sendo A 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 Do A A A A A A A o teu P80 e F80 agora eu vou explicar o que seria esse P80 e F80 vamos ver o que ele estava falando ali é o seguinte, se eu tenho um material inicial aqui com determinada granulometria aí eu vou construir aqui uma análise granulométrica desse material a análise granulométrica nós já comentamos na aula passada vocês vão fazer na prática ainda imagina aqui que eu tenha uma curva granulométrica aqui nós aprendemos que aqui eu coloco a porcentagem passante acumulada então ali eu tenho 100% aqui eu tenho 0% aqui eu tenho 50% e aqui eu tenho a minha abertura da peneira escala logarítmica aqui eu tenho tamanho ou abertura tá tamanho esse tamanho vamos colocar aqui em micrômetros aí você fez a análise granulométrica aí você fez lá a análise granulométrica desse teu material aí vamos supor que deu aqui uma curva então veja já tenho ali a minha curva que representa o teu material que vai ser enviado a fragmentação que vai ser enviado aí ao teu moinho ou teu minério ou seja lá o equipamento que vai ser aí de comissão então beleza aí você fez lá a tua comissão aí agora eu tenho um um produto né você vai ter agora material mais fino diminuir o material aí eu vou ter material fino grosso intermediário aqui também ainda tinha lá intermediário também tinha fino e aí eu faço também uma análise granulométrica aqui ó aqui embaixo tamanho em micrômetros aqui porcentagem passante acumulada de 0 a 100 50 aqui escala log e aí eu vou ter minha curva lá granulométrica aí desse primeiro da primeira análise granulométrica eu vou colocar aqui análise granulométrica da alimentação você vai alimentar o teu equipamento aí aqui saiu o teu no teu equipamento professor é só uma dúvida essa questão de passante acumulado seria na minha peneira o que passou eu teria que somar com a outra que ele ficou retido exatamente exatamente porque tem o retido normal que é o que fica na peneira e esse seria então o passante acumulativo exatamente vamos lembrar aqui você lembrou bem talvez talvez alguns não lembre vamos mostrar aqui eu estou tirando a dúvida que eu já trabalho na área de laboratório com isso então tem alguns clientes que eles pedem o acumulativo ou só o retido esse aí é o passante acumulado que tem realmente tem gente que solicita só o retiro e no caso na mineração a gente vê muito na engenharia civil a turma usa mais o retido mas na mineração tu vai ver que é mais passante acumulado foi bem lembrado aí que as vezes a gente fala pensando que todo mundo já está na mente mas nós falamos isso aí o passante então na na tua tabela de análise granulométrica tu vai ter aqui na terceira na quarta na quinta coluna na sexta coluna porcentagem passante acumulado lembra que para construir aquele gráfico eu vou pegar essa aqui da abertura em micrômetros e aqui versus a tua porcentagem passante acumulada e como é que é feito nós falamos aí você vai ter a sua massa retida na peneira aí vai ter quantos porcento ela representa do meu total ela representa 11% de 270 11,11 aí o acumulado vai ser eu vou pegar essa porcentagem retida simples e vou repetir aqui aí depois eu vou acumular eu vou somar com essa daqui de 14,81 achei 25,93 25,93 mais 14,81 40,74 você vai acumulando 40,74 mais 18,52 59,26 vai somando somando vai acumulando aqui foi o que ficou retido o passante acumulado é 100% menos o que ficou retido então a diferença 1 ficou retido e o que passou seria a diferença para 100% 100% menos 11,11 dá 88,89 100% menos 25,93 74,07 aí com isso você vai ter a tua curva aí na curva aqui do lado do eixo y passante acumulado o eixo x o tamanho em micrômetro que está em escala log logaritmo aí pois bem o que seria o p 80 e o f 80 então o termo aqui análise granulométrica da alimentação esse alimentação aqui o f então esse alimentação que vai ser o teu f olha lá f certo então quando o que seria 80 f 80 eu vou pegar aqui 80% 80% do passante acumulado vou puxar uma linha vou puxar uma linha aqui onde bater na curva eu vou descer esse valor que der aqui embaixo do tamanho em micrômetros vai ser o valor do f 80 tá bom vamos imaginar aí que deu é 100 mil micrômetros tá bom então o valor ali que você vai achar na análise granulométrica vai puxar ali do porcentagem para sempre acumulado 80 bateu na curva desceu esse é o valor do f 80 então esse f 80 eu vou utilizar aqui na fórmula por isso que a gente tá comentando né o que é f 80 agora o que seria p 80 p é o produto então eu vou ter aqui minha análise granulométrica do produto então o produto é a letrinha p né letrinha p aqui foi da alimentação que é em inglês aí f então do produto aí eu vou puxar 80% também eu quero saber qual é o meu p 80 aí tá aqui 80% vai tracer bateu ali na curva desceu esse valor que der aqui embaixo é o teu p 80 aí você vai ver quanto vai dar lá né aqui eu tinha uma granulometria maior agora aqui eu vou ter uma granulometria menor vamos dizer que deu ali 100 micrômetros eu vou pegar essa informação e vou trazer lá pra minha fórmula pra definir qual foi o consumo de energia energia pra ele passar pra ele passar desse estágio aqui ó com esse tamanho pra esse aqui tem um consumo de energia qual foi a energia dessa energia requerida né na combinação aqui desse nesse processo aí então vejam eu posso pesquisar eu posso utilizar lá o equipamento e determinar qual foi a energia mas eu também posso fazer uma projeção aí eu quero chegar então eu quero chegar ou seja eu nem fiz o meu estudo eu nem fiz a minha prática lá eu agora estou querendo saber o seguinte eu quero trabalhar com o minério nessa condição aqui ó passar dessa granulometria pra essa entendeu qual é a energia outra coisa é eu realizar uma prática e calcular qual foi a energia outra eu quero saber que energia eu vou ter pra uma condição dessa aqui né aí o que é que o bonde fez ele foi mais adiante ó então existe a primeira essa primeira fórmula aqui né aí ele pegou bonde definiu o uso de um índice conhecido como o work index esse W índice de trabalho esse índice de trabalho essa energia aí W é definido como o trabalho necessário para produzir uma tonelada curta esse termo aqui pessoal é bom vocês já entenderem o que é né essa tem alguns livros aí que vocês vão ver ó esse SH significa curta né short tonel seria toneladas curtas vejam que uma tonelada não vale mil quilogramas né porém eles utilizam essa unidade aí de tonelada curta como 907 quilogramas então para esse cálculo aqui né ele vai passar por isso uma tonelada curta do material considerando desde o tamanho inicial teoricamente infinito até a granulometria 80% em 100 micrômetros então o W ó aqui pessoal para eu definir né esse W eu vou esse W vai depender do teu minério né como nós falamos lá na frente de lavra 1 eu tenho um tipo de minério aí eu vou saber qual é o meu W para aquele material porque porque aqui até então até então aqui eu não tenho né meu índice de trabalho eu estou falando em redução de tamanho mas se for um calcário eu vou ter um um consumo de energia né associado se for um hematita se for um itabirito aí o bonde ele pegou e disse olha vamos definir qual é esse índice de trabalho para um determinado material aí ele disse que esse índice de trabalho usando a fórmula que ele tinha colocado anteriormente né que seria aqui 1 sobre f80 menos 1 sobre p80 só que esse p80 ele está dizendo que seria eu venho com material lá do do tamanho ele disse lá tamanho infinito né o tamanho inicial infinito ali para um tamanho até 100 micrômetros de p80 até 100 micrômetros aí ele colocou ali o p80 igual a 100 aí é esse valor aqui raiz de infinito é infinito tende a infinito 1 sobre infinito vai tender a zero então esse valor aqui vai chegar a ser considerado zero então você vai ter 1 sobre raiz de 100 que é 10 né 1 sobre raiz de 100 é 10 então tu vai ter ali w igual a x energia 1 sobre 10 esse 10 vai pra lá né vou deixar só energia sozinho vai ficar 10 vezes wi então essa na fórmula inicial que ele já tinha feito lá aquela primeira fórmula no lugar no lugar de e ele vai nós vimos lá né que ia ficar agora o teu 10 vezes wi certo por isso que que agora vocês estão vendo essa fórmula inicial dele com esse valor de 10 vezes wi foi colocado aqui no lugar da energia é zero né e aqui continua p80 e f80 então essa aqui pessoal é a lei de bond muito conhecida aí então quando você vai fazer quando a gente for falar sobre moinhos dimensionamento de moinhos aí utiliza essa questão aí dessa energia de comunuição de bond wi a aplicação da equação de bond no cálculo de energia consumida uma instalação de comunuição principalmente moagem se tornou uma realidade a determinação experimental do wi é hoje uma prática normal em muitos laboratórios né então tem equipamentos que você utiliza que é o chamado moinho de bond é um moinho específico pra você determinar qual é o teu wi então eu deixei lá no 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 material deixa eu só abrir aqui ó energia comunição wi eu deixei lá deixa eu abrir aqui tá meio lento aqui tá abrindo pdf enquanto vai abrindo lá então esses testes por exemplo aqui tem uma tabelinha número de ensaios densidade e esse wi no caso aqui vamos pegar um material pegar feio de espato então feio de espato foram feitos ali oito ensaios aí ele tem a densidade média de 2.59 teve ali um wi de 11,67 aqui o wi do feio de espato então tá aqui o alguns wi né vocês podem verificar que pra cada material você tem esse índice de trabalho que vai ser inserido lá na fórmula pra você determinar qual é a energia de condição aqui nesse que eu deixei lá no no ava tem como é determinado de forma experimental esse índice de trabalho aí tem que ter um moinho específico né pra essa essa determinação do wi que é utilizado na fórmula esse moinho ele tem que ter ali dentro 43 corpos moedores né que seriam umas bolas que é o que vai ser a carga moedora 43 bolas de 36,5 milímetros 67 bolas de 30,2 milímetros 10 bolas de 25,4 71 bolas de 19,1 94 de 15,9 então você vai ter ali o teu corpo a carga né de corpo moedor com aquelas características aí tem aqui o procedimento né o todo passo a passo de como é que é feito aí aqui vocês vão ver aquilo que eu falei lá né pra você definir o teu P80 ou F80 é que vai ser a leitura né do que está aqui embaixo na abertura da tua peneira aqui por exemplo aqui você tem 100 aqui você tem 1000 né você teria aqui uma situação 100 aqui já seria 200 300 então você está mais ou menos ali com 110 o teu P80 o teu F80 1000 aqui já seria 2000 então estaria ali próximo de 1800 1800 micrômetros do teu F80 né então aqui tem um passo a passo como definir aí esse é lógico que a gente teria que ter né um moinho de bondo e aí pra fazer esses testes aí então pessoal é aqui essa parte aqui de baixo falo mais com a turma da engenharia aí ou seja a gente vai ficar por aqui deixa eu parar aqui a gravação com a turma